Bom, agora a gente vai passar esse produto maravilhoso, o Polistem, que é o Stem, uma cor transparente. E ele garante uma impermeabilidade, ele é anticupinicida, e além disso ele protege do sol, hidrata madeira. É tudo de bom, recomendo, é muito fácil a aplicação rápida. Eu já dei uma primeira mão, com o próprio pano umedecido, e agora a segunda de mão eu estou passando com o pincel, para que ele entre dentro dos veios e garante uma melhor proteção. Amém. 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 Acabei de finalizar de passar os veios, comecei a fazer no escuro, uma fogueira para espantar os pernilongos, e também aquecer, significar o espaço, e aos poucos o projeto vai saindo. Muita gratidão. Muito, muito agradecido.